Abril Verde, mês de prevenção, segurança e saúde no trabalho. Passamos grande parte de nossos dias trabalhando, por isso a segurança é fundamental. Preste atenção na hora de suas atividades. Adotemos juntos uma cultura permanente de prevenção de acidentes e doenças. Abril Verde, saúde e segurança no trabalho. Apoio Rede Selinalda.